Durante esta semana, o PROCON de São José dos Campos está orientando clientes e lojistas sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. As atividades acontecem em dois centros de compras da cidade. Essa orientação que o PROCON aqui de São José oferece vai acontecer até o dia 26, quinta-feira, no Shopping Center Valley e aqui no Shopping Centro. A Jaqueline, que é coordenadora do PROCON aqui da cidade, vai contar pra gente sobre essa programação. Jaqueline, qual que é o objetivo desse atendimento nesses shoppings aqui de São José? O objetivo é orientar tanto o consumidor como o fornecedor sobre os seus direitos e deveres. Porque muitas vezes o fornecedor não respeita a legislação consumirista por mero desconhecimento. Dessa forma, nós faremos com que todos conheçam os seus direitos e deveres. Assim, as pessoas basicamente evitarão conflitos futuros. Então, é uma ação que está sendo feita também em comemoração ao aniversário de São José dos Campos. Começou no dia 21, no sábado, e se estenderá até a quinta-feira, véspera do feriado. Qualquer pessoa pode chegar em um desses postos instalados nesses dois shoppings e tirar as dúvidas? Sim, qualquer cidadão que tenha qualquer dúvida ou precise de um esclarecimento ou até mesmo uma informação com relação a consumo, aos direitos do consumidor, pode vir até o nosso stand para tirar as suas dúvidas. E é importante porque o fornecedor também pode vir e solicitar até o acompanhamento, até o seu local de trabalho, a sua loja, para verificar se a exposição está adequada daqueles produtos e também para verificar se a precificação está correta. Então, é uma campanha que visa tão somente informar, orientar e fazer com que consumidores e fornecedores tenham uma convivência pacífica sem a necessidade alguma de conflito. Qual que é o horário de atendimento nesses dois shoppings? O horário é diferenciado, nós seguimos o horário do shopping. Então, olha, no Centervale Shopping, o horário é um pouco mais extenso, que começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite. No shopping do centro, nós acompanharemos também o horário do shopping, que é das 9 da manhã às 18 horas da tarde. Muito obrigada, Jaqueline. O Procon tem um telefone também, um site, para quem tiver dúvidas. O telefone é o 3909-1440 e o site é o www.sjc.sp.gov.br barra Procon. Carolina Silva, de São José dos Campos, para o Repórter Setorial. Obrigado.